Ah, eu sei que eu preciso ler a Bíblia e orar, assim como preciso comer verduras, fazer exercícios e controlar as despesas. Precisamos de um tempo devocional diário, até mais do que precisamos dessas outras coisas. Um versículo de Cantares mudou radicalmente a minha percepção sobre a minha vida devocional. O rei dessa história diz, levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Ele prossegue dizendo, mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir sua voz. Assim como aquele rei, Deus quer ouvir a sua voz. Isso é surpreendente para mim. Eu penso, Senhor, por que queres ver o meu rosto? Por que queres ouvir a minha voz? Ainda não entendo por que Deus quer se encontrar comigo. Mas o fato é que Deus gosta de passar tempo comigo e com você. Você já passou um tempo demonstrando amor a Deus hoje? Eu realmente não cuido das despesas como deveria, mas pelo menos eu como verduras. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. Eu realmente não cuido das despesas como deveria. O que é isso?